Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos de mais uma lancheirinha de João Lucas e hoje eu mandei para ele uns pastelzinhos de queijo. Mandei também uns pedacinhos de queijo bicoalho. Vamos colocar aqui nesse patinho. Colocar o queijo junto com os pastelzinhos. De fruta eu vou mandar hoje uma banana para ele. Fiz uma carinha engraçada aqui. Ficou bem divertido. E para finalizar vou mandar um suco de laranja. E está pronta a lancheira de João Lucas de hoje. Bom dia!